Direto da Panisnani, a nossa hora do cafezinho e hoje é legítima hora do cafezinho, né, Fê? Isso mesmo. Gente, então, olha, eu quero assim, ó, eu quero um close aqui nesse pãozinho que acabou de sair do forno. Tem coisa melhor? Não, não tem. Não tem, né? E com uma manteiguinha, então, pra ele, ó, pra ela derreter. Olha aqui, ó, olha aqui. Uma coisa que eu tava dizendo pra Fê que eu acho que nunca pode faltar numa casa é aquele cheirinho de pão e cheirinho de bolo. Não é? É. Eu acho que isso é muito característico, assim, daquelas de casa que é um ar, né, Fê? Vamos falar, então, do teu bolo mármore enquanto eu como o meu casetinho. Esse aqui é um bolo mármore caseiro. Olha o tamanho dele, gente, ele tá lindo. Lindo. Se quiser, a gente serve com o serpente e com caldo de chocolate também. Sério? Sério. Não, a gente pensa que não pode ficar melhor e fica. Mas esse, tá maravilhoso, com uma manteiga. E sempre tem cacetinho novinho, não é? Sempre tem, de hora em hora. De hora em hora? De hora em hora, sai pão fresquinho. Então, aqui, ó, na Coria de Nani, a gente pode levar aquele pão quentinho pra casa, pra comer ele dentro desse cacinho, que não tem melhor. Não, não tem. Não tem. Eu não sei se eu vou ter que deixar o meu pão de lado pra experimentar esse bolo. Quem sabe tu come o bolo fértil. Boa ideia. E o bolo sempre tem também, um bolo sabor. Sempre tem. Todos os dias que a gente faz um bolo novo. Não, vocês viram a economia dela na fatia? Imagina se é eu ver. Eu vou ter que cortar. Pera aí. O que tu acha? Agora sim. Um bolo mármore tem o seu valor, tá? Tem. A mesma coisa que o nosso bolo de iogurte, que a gente faz com tal, das diferentes. Gostoso, né? Eu tenho que cortar uma grama só de boca cheia. E o melhor, gente, é que aqui na Panidiname, tem esses lugares na rua, que a gente fica vendo o movimento a 24 de outubro, tem o espaço interno também, que é muito gostoso, sempre com esse cheirinho de coisas boas, de cuca, de mil folhas, que a gente ainda não comeu aqui. Não, na próxima vez. Semana que vem. Porque a mil folhas aqui da Panidiname, ela é famosa, né, Tê? Ela pode vir naquele tamanho tradicional e a gente pode encomendá-la pequenininha pra servir num chá, pra receber os amigos. Aqui sempre tem uma coisinha gostosa, pronta, entrega, pra gente correr e levar pra casa. Tem sim. Né? Então, enquanto assim, ó, vocês estão desse lado aí, eu tô aqui me deliciando esse bolo magro e depois eu vou terminar o meu cacetinho e, ó, fazendo a festa aqui na Panidiname, que tem happy hour nas quinta-feiras. Isso, agora a gente passou pra quarta. Ah, é quarta? Sim, a gente passou pra quarta. Tem muita gente que vai pra quinta, né, Tê? Isso mesmo, eu sei dizer. Quarta-feira. Que horas começa? Seis e meia. Seis e meia e vai até? Nove e meia. Sempre com música ao vivo, sempre com essas coisinhas deliciosas, mas faça da Panidiname também o seu hábito no dia a dia, porque a gente tem que embater o ponto aqui, né? Isso mesmo, sentir um pouquinho daquele gosto da infância todos os dias. A Panidiname fica na 24 de outubro, antes de chegar na Tokstok, nós queremos você aqui.